Salve, salve, salve! Artista independente, eu estou aqui novamente, eu sou o Drake, um cantor, produtor musical e compositor. Te ajudo a avançar de nível na voz, na produção musical, os teus beats, violão, teclado, drives vocais, produção musical com o celular e outras coisas, fechou? Ó, vamos dar mais uma olhada em um novo artista geek aqui, que é o Vezinho, fechou? Território de Caça, Itadori, vamos dar uma olhada aqui no que rolou, né, na música, voz e letra pelo Vezinho e o Tobi, Tobi Sik, instrumental pelo Prod Jeff Finn, mixagem, ah, pelo Vezinho e Jeff Finn, ele comentou que ele fez a mix da parte dele, a voz da parte dele no BandLab, então vamos prestar atenção nisso também. Eu gosto dessa textura de violão de nylon, tá ligado? Fica massa pra caralho. Crazy, 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 bro. Nem tenta correr que seu território de casa, o rique de um praia da expansão tá tipo a lasca, o cãe da neve, seu ódio não se disfarça, o bobe se leva a presa pra depois matar na calma. Cê vê que ele joga, né, um super voz, só que depois ele joga a ressonância pra já andar a máscara, né, calma, né, porque tem essa, essa vibe do trap tem, só que ele faz uma voz mais soprosa, eu gostei bastante disso no melódico aqui com o flow. Seu ódio não se disfarça, o bobe se leva a presa pra depois matar na calma. Ah, é o refrão ainda, pô. Vacilou a energia achar, nem tenta correr que isso é território de casa. Não posso partir, não, antes de cumprir o que te prometi. É por isso que eu não vou sucumbir, vale ao ponto de cair. Mudando a métrica. Gostei muito da interpretação dele, jogou uns cacos ali, né, uns adlibs bem legais também, no fundo. Legal. Algumas referências, né. Mano, isso é muito bom, tá ligado? Enriquecer território de caçar. Mano, o dia é boa, cara. Gostei do timbre vocal. Crazy, 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 bro. Crazy, 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 bro. Caralho. Não arruma nada, né. Não arruma nada. Trazendo o Cargirá aqui, tá. O Cargirá é muito legal como usado pra flow, né, em drives, assim. A caixa, é mega happy. Flash, quando faz o drive no flow, é o Cargirá, tá. O drive com o fly já fica algo mais macio, assim. Já não é tão interessante pra flow e ele pega num registro médio-agudo. Gostei. Black Flash. Referência do anime. Tem algumas referências, então, né, do anime, mas tem uma pegada um pouco autoral aqui em algumas partes. Que você sou o erro, é especial pra mim já morrer. Eu não olhar pro coração que ele tá rumo, eu sei o tipo, compaixão, mero erro. Ficatismo, sorriso, maldizu, eu termino, eu sou cantando em tua leve, eu te mato sem motivo. Me chamar de gatantino, mas a capeta é maldiz. Massa. Nossa, a calma de Buda, será que você peita expansão de domínio? Bala. Caixão. Fino. Uma pegada bem autoral. Cara, legal, porque o Vezinho trouxe, né, a produção dele pelo BandLab, né. Ele trouxe a voz dele aí, gravada pelo celular, né. Então, cara, achei que a qualidade ficou bem encaixadinha, legal. Dá pra ver que tem uma textura ali de meio de celular, meio de efeitos do BandLab. Porém, trabalhou muito bem em cima disso. É possível, tá ligado, fazer uma qualidade legal, assim, de voz, né. Uma qualidade legal aí de produção pelo BandLab. Ensino, inclusive, no produção musical, né, com celular. Tá o link na descrição aí embaixo. E muito bom, então, Vezinho. Gostei da textura. Trouxe um som aí que teve várias referências ao anime, mas também foi uma pegada mais autoral. Gostei bastante, cara. Parabéns aí a todos os envolvidos. Também o Prodigy F1 e o Tobisic. Tobisic. Deve ser isso aí. É isso. Fechou? Um beijo, um abraço. Só evolução. Tchau. Tchau.